Aê, 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 aê Aê, 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 aê Bebe, bebe, que eu vou atrás Vai, toma, fica bom demais Lá, 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 lá Vou te amar, vou amar Meio Norte pra não vacilar O chameco tem a hora já É o amor, é o amor Lá, 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 lá Aê, 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 aê Aê, 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 aê É o amor É o amor Lá, 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 lá Todo dia te amo Lá, 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 lá Lá, 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 lá Tchau.